Estamos em um mundo onde as cidades sempre foram tranquilas, porém, de uns anos para cá, pessoas nasceram e adquiriram poderes, e com poderes, algumas pessoas se corromperam e viraram vilões. Como resultado disso, nasceu uma nova profissão, os heróis! Fala, meus heróis, firmeza contigo, aqui foi o Litro, dessa vez o vídeo é vocês muito divertido de Boku no Hero aqui pro canal, então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque temos vídeo todos os dias, às 10, às 14 e às 17 horas aqui no canal, ok, meu queridão? E bem, gente, hoje estamos aqui, nossa linda série maravilhosa de Boku no Hero, pra te fazer uma coisa que é essencial pra todo herói, que no caso é o que, meu parceiro? Olha só, temos o nosso poder, beleza, temos aqui o nosso poder de poder fazer explosões, coisas do tipo, a gente pode dar dano nos bichos soltando explosão, inclusive tem um cidadão ali, a gente vai salvar ele ali agora, atacando os mob, tem só um problema, precisamos trazer os mob pra cá, né? Calma aí, vem pra cá, beleza, ai, corre, 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 pera, a gente tem que tomar cuidado aqui pra gente derrotar eles de uma vez aqui, de uma vez aqui, toma, toma, ai, droga, eu errei, meu, nossa, falhamos, ai, falhamos na primeira missão de salvar aqui os cidadões aqui, meu Deus do céu, não, pelo menos Eles estão, tipo, vivos, tá ligado? Isso que importa, mas assim, é, bem, como vocês podem, vocês sabem, tá ligado? Os poderes essenciais são o que? Temos aqui, é, a nossa manopla, né? A nossa manopla que dá super poderes de, 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 de explosão pra nós, e tem o que? A gente não tem nada fora isso, tá ligado? E, assim, o que o herói precisa pra deixar o nome dele, a marca dele no mundo, é a gente ter um uniforme, já que assim, se você for ver, assim, a minha armadura é uma armadura de ferro Ninguém, um herói, é herói de ferro, assim, isso aí é só, só homem de ferro, aí homem de ferro, aí faz sentido Mas no meu caso aqui não, no meu caso eu sou neutro aqui, não sou homem de ferro Por isso, eu decidi fazer o que? Vamos fazer hoje uma armadura do Bakugou Essa armadura aqui, tipo assim, vai ser a armadura inicial, pra todo mundo sabe aqui, que eu falei pra vocês que a nossa armadura principal vai ser a do Mírio Essa daqui vai ser a armadura meio que, sabe, pra gente dar um, um, por enquanto, só pra nós aqui, e aí a gente vai ser, tipo, o Bakugou por um tempo só, só um pouco só, tá gente? E aí a gente vai fazer essa armadura aqui, que a armadura do Bakugou é muito poderosa, por isso que a gente vai fazer ela hoje, ok? E, pra fazer ela até que é bem simples, precisar de só armadura de ferro e esses, é, green iron aqui, é, pólvora, o que mais a gente precisa? É, ferro e, é isso basicamente, aí piston, né, piston precisa de um piston, mas, tipo assim, a gente tem aqui redstone, se eu não me engano A gente dá pra fazer já então, pelo menos o piston, pra gente já começar a ficar topzão aqui e a gente já tá tudo certinho já, o pistão aqui Tá, é, vamos entrar, aqui rapidinho, nossa, quase que eu dei uma ruta agora Tá, é, desculpa, vamos continuar aqui, gente, olha só, pelo poder dos heróis aqui, temos que fazer as coisas certinho aqui Ah, piston, ok, piston pode fazer madeira, pedra e ferro, tá, ferro a gente tem, só precisa Ih, ferrou, acabou meu redstone? Não é possível que eu gastei tudo? Caraca, eu gastei tudo, eu nem lembro do dia Ih, rapaz, me ferrou, tudo bem, vamos pegando essas coisas aqui, a gente consegue fazer mais ainda, tá? Depois a gente pega um pouquinho mais de cacto ali e a gente consegue até mais esse treco aqui Agora, a parada é o que? O que a gente mais precisa que a gente não tem, tipo, o que tá mais em falta? Talvez seja gunpowder, né, que é a pólvora, esse negócio aqui de cacto e um pouquinho, talvez um pouquinho de ferro e esse pistão aqui Mas o pistão que a gente não tem aqui é redstone, porque o ferro a gente até dá pra descolar aqui, ó Pera, isso aqui é ferro, por acaso? Pera, vamos dar uma zoeada aqui, ó Cidadãos da vila, preciso dar uma zoeada nesse negócio aqui Tá, não, não funciona como ferro, tá, vamos colocar aqui E vamos colocar esse ferro Ah, é tinhori, não é ferro, como eu sou bobo Tá, vamos dar uma procurada por aqui, vamos ver se aqui na vila tem alguma coisa de ferro Ah, droga, eu sempre confundo essas coisas aqui com alguma coisa de ferro Vamos fechar essa sala aqui, ó, que isso aqui pode ser meio que uma prisãozinha por enquanto Enquanto a gente não tem uma prisão de heróis, de vilões por aqui De heróis, meu Deus do céu Queriam prender os heróis, não pode? Tá, ou não, se é que fizeram coisas malignas, mas aí não são heróis, são vilões Se fizeram coisas malignas Tá, vamos vir por aqui Agora, pelo menos, a gente tem uma proteção com a gente aqui Temos uma manobra que dá 6,5 de dano Ou seja, ela é bem poderosa E vai poder atacar os bichos que vieram pelo caminho Pra gente derrotar esses pilantras danadeiros aqui Tá, vamos vir por aqui E, ah, pera aí, pera aí, eu tinha uma ideia Ah, vamos colocar aqui, ó Pera aí, a gente pode dar um vadinha com os poderes de explosão aqui, pelo menos, ó Então a gente meio que pode dar uma semi-planada aqui Tá, vamos vir por aqui, ó Pum, beleza Ó, beleza, beleza Ok, vamos dar uma descida por aqui Até encontrar aquele lugar onde a gente conseguiu pegar a redstone E aí, quando a gente conseguir pegar a redstone aqui Eu volto pra vocês, pra gente conseguir, é, começar a fazer uns projetos de coisa Ai, meu Deus do céu, aquele negócio, aquele minério zoado de novo Vamos vazar daqui E vamos procurar o lugar que a gente conseguiu a nossa redstone Que eu não lembro mais aonde que é Mas a gente vai encontrar, não se preocupa Ó, encontremos ouro, coisa boa, olha só Coisa bolada, ó, meu filho Cara, ouro é muito bom, ouro a gente conseguiu aqui já uns oritos já aqui E isso é bolada aqui, bornado o negócio aqui A gente tá ficando mortífero, tá ficando poderoso, rapaz Poderoso Vamos colocar aqui E vamos descer um pouquinho mais pra gente conseguir Indo pra baixo ali Pra gente conseguir pegar nossas coisas Então, quando eu conseguir pegar algumas coisas aqui O nosso redstone, eu volto pra vocês, certo? Então, gente, olha só Estamos aqui de volta E é o seguinte, meus heróis Estamos aqui com Olha isso, redstone E diamante Ou seja, estamos brabos aqui Toma Calma, vamos acabar com esses bichos primeiro aqui Toma 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 Caraca Toma Toma E acabamos com ele Beleza, queridão Temos redstone e diamante Conseguimos achar aquele diamante lá Que eu tinha achado naquele episódio anteriores aí E eu consegui pegar ele pra gente aqui Ou seja, temos aqui um diamante poderosíssimo agora Tá, vamos pegar aqui um pouquinho de Dessa tocha, né? E vamos voltar aqui em busca De Creeper Porque agora o que a gente precisa são Creepers, tá ligado? E a gente precisa encontrar o máximo de pólvora possível O problema agora é como encontrar esse tanto de pólvora Eu não sei A gente vai conseguir ter que encontrar Derrotando os Creepers aqui Deixa eu ver quanto a gente vai precisar mais ou menos Quatro Cinco Só cinco Ah, pera aí, acho que tem pra dar então Cinco, cinco rola então Pera aí, cinco dá A gente precisa só de cinco só Eu acho que eu não tenho nada no baú desses daqui Então a gente vai conseguir Ter que conseguir cinco certinho, tá ligado? E ou seja, vai ter que matar só cinco Creepers Não é tão complicado assim Quanto eu pensei que seria Tá, vamos ver Ah, o que que é o Creeper? Tá, vamos acabar com essa aranha primeiro aqui Porque aranha aqui, ó Quer atacar, rapaz? Quer atacar? Mas aqui, ó Você tá lidando com Com o Bakugou poderosíssimo, meu parceiro Apesar de o Bakugou não ser o melhor favorito Somos o Bakugou por enquanto Beleza Toma Beleza Ó, queridão Ó que ironia Você morrendo pra explosão, meu parceiro Duas pólvora, beleza Já estamos Ó, top Topzão O bicho já dropou bastante já Cora aqui, ó Teu zumbi feio Sai Sai Mete o pé Ih, rapaz Ficou Ué Ué Cabe com ele Cabe com ele Não preocupa não, queridão Tá, eu achei que o bicho ia atacar Mas nem atacou Não, não conseguiu não Beleza Só que a gente tem o mod de parkour Que a gente consegue fazer uns parkourzinhos Nossa, na caverna foi top Eu nem gravei Mas tipo assim É Andar na caverna é muito da hora Com esse mod de parkour Pra quem não sabe Tem o mod aqui Que a gente faz o seguinte Olha só Consegue escalar as paradinhas Tipo O full caurin Do Do deco A gente consegue meio que escalar Madeira Consegue escalar Todos os blocos são rígidos Aqui, ó Por exemplo, aqui, ó Pum A gente consegue pular aqui Consegue ficar preso aqui, ó Olha aqui Consegue ficar pendurado Não por muito tempo, claro É tipo um parkour, tá ligado E é muito top Tá, agora Cadê Mais creepers Precisa encontrar mais alguns Pelo menos Pra gente conseguir fazer Senão Com esse daqui que eu tenho agora Aqui Que são duas Não vai dar pra fazer Porcaria nenhuma Por isso que a gente tem que conseguir Alguma coisa a mais Pra nós aqui Cicou? Ah Vamos dar pro cara por aqui, gente Quem não tem nada Quem não tem nada Zumbis Não, não precisa Zumbis Precisa de creeper Cara Quando a gente precisa Já falei pra vocês, né Quando a gente precisa Nunca Nunca Tem creeper por aqui Ou não tem Tipo assim Nenhum mob Porque Agora pouco Você viu no começo do vídeo Quando eu nem precisava de creeper Vai lá Tinha três creeper Dois creeper, quer dizer Um do lado do outro lá Se abraçando Casal de creeper tinha Ai Ah, droga Ele explodiu aqui Bugou pra mim Explodiu Nossa Droga Calma Vamos aqui Acabar com esse bicho Que feio aqui Paragato, você é bobo Rapaz Toma Toma Não dá dano esse poder aqui, não? Caraca Eu fiquei triste aqui agora Era pra dar dano Ah, tá Acho que deu dano Acho que derrotou ele Tá Creeper Creeperzito Perdemos um deles Cadê minha Ah, minha tocha tá aqui Caraca Eu joguei ela no chão sem querer Tá Vamos vir por aqui Até encontrar um outro creeper Creeper Eu nunca consegui subir aqui, ó Pera aí Creeperzito 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 Será que como é que chama um creeper? Será que é tipo um gato assim? Ou um cachorro? Tá ligado Vem cá, vem cá Vem cá Creeperzito Cara É difícil encontrar creeper Pelo amor de Deus Esperava que fosse mais fácil Agora tem, ó Uma legião de arrows por aqui Meu Deus do céu Vamos dar uma dada por aqui Vamos meio de ladinho De ladinho, de ladinho, de ladinho Pra gente chegar Ó Dois creeper, beleza Muito bom, muito bom Três creeper Nossa Fichinha agora Fichinha A chance de um dropar dois ou três aí É easy aqui Então a gente já tá aqui, ó Top Vamos ver aqui, vamos ver aqui Se ele dropou alguma coisa Ah, que droga Esse aqui não dropou nada Nenhuma pólvora Caraca, não é possível Nenhuma pólvora? É, pelo menos foi nenhuma pólvora mesmo Talvez molhou no lago, tá ligado? Tá, vamos derrotar esse creeper aqui, ó Não pode chamar atenção daquele esqueleto Porque não é bom A gente bater Ah tá, achei que Nossa, achei que ele tinha explodido Foi em carca já Beleza Um pouquinho pra cá Só dá uma andadinha só Come uma batatita Pra dar uma Uma helpada pra nós aqui Pera aí Calma aí Ô, droga Caraca, nossa Agora tá cheio de creeper Boa, boa, boa Gostei, gostei Isso é bom, isso é bom Ah, explodiu Que droga Calma Vamos explodir pra cá Ah, não é possível Como? O bicho explodiu Caraca, não é possível Que o bicho explodiu Tá Calma, beleza Acabamos com o bicho aqui O duro que de noite Tem muito mob, né É difícil de ficar Eta, nossa Eu já acho que o bicho é Caraca, o bicho é gigante Tem uma cabeçona de Ah, ele é villager Não posso matar ele É verdade Tá Vamos mudar uma olhada aqui Cadê o outro creeper Aqui tem um creeper Cara, pior que a gente Não é possível, velho Perdemos três creeper aqui Só nessa brincadeira só Meu Deus do céu Fiz caquinha, velho Fiz caquinha Peço perdão aqui pra vocês Porque, meu Deus do céu Tá Aqui é um creeper aqui, ó Vamos lá Foge Bate, bate, foge Bate, foge Bate, foge Bate, foge Aqui não rola Não rola esperar ele Aqui, ó Ih Não é possível Não é possível Ah, não Vocês viram que eu dei três tapas nele, né, gente Vocês viram Não é possível que o bicho não morreu Calma Beleza Vamos acabar com esse bicho aqui, ó Cara, eu dei três tapas certinho nele E o bicho não morreu Como? Aí, ó Só faltou explodir agora Só faltou explodir agora Vai, vai Agora Se não morrer agora Porque tá de sacanagem o joguinho comigo Beleza Morreu, morreu Dropou dois ainda Nossa, top, top, top Só mais um Só mais um Ah, droga Nasceu sol Espero que tenha nascido mais um creeper por aqui Enquanto nisso Caraca, caraca Cadê, 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 cadê? Diz que nasceu um creeper Diz que nasceu um creeper Caraca, meu Deus do céu Tá, deixa eu tirar essas coisas da minha mão aqui Deixa eu dropar isso aqui Já fica só com isso aqui, então Creeper, creeper Diz que nasceu um creeper Só um creeper Cara, não é pedir muito não É só um creeper Só não é tipo Ah, eu quero dez mil diamantes Eu quero só um creeper Um creeperzito Por favor Por favor Ó, vai ter um cacto ali? Não, droga É uma cana de açúcar de novo Ah, um creeper Graças a Deus Não podemos perder essa chance, gente Bate Foge Não, não acertei Não acertei Tem dois, beleza Tem duas chances aqui de dropar negócio Que bom Pólvora É, beleza Bate, foge Errei Ah, droga Perdemos uma chance Ok, vamos comer aqui Carne Pra gente ficar tranquilo Pra ficar Safe daqui Safe dos safes E vamos lá então Bate, foge Beleza Bate, foge Beleza Bate, foge Foge, foge Foge, foge Tem mais um, mais um, mais um Beleza Ok, ok Ih Aleluia Dropou Dropou dois aqui, gente Ao nascer do sol Nitrito conseguiu A sua poderosa E magníficas É Gunpowders Que era necessário Caraca Eu fiquei feliz agora Que a gente conseguiu tudo isso aqui Que bom Que bom Que a gente conseguiu Meu Deus do céu Tava já preocupado A gente não conseguir É, as nossas gunpowders Já Mas pelo menos Conseguimos Suficiente pra fazer O que a gente precisa Esse page tem tudo então Pra conseguir fazer a madura completa Se não me engano Então Melhor ainda Conseguimos aqui tudo certo E outro já Vamos entrar no nosso Lugar de 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 colocar coisas aqui E Imagina Só faltava em voltar Que tinha Tivesse gunpowder aqui Eu fiquei preocupado com isso Tá Não tô preocupado não Porque essa é bom De qualquer jeito Ok Fizemos aqui Quatro Esse daqui já E vamos ver Se a gente já tem o suficiente E talvez não tenha pra fazer Só A gente precisava Só de um pouquinho De cacto Talvez Ixi Ferrou Tá Vamos fazer um peitoral De ferro aqui então E vamos fazer já Pelo menos o peitoral Já pode começar A bola dex já Beleza Peitoralzinho Dele Já tá feito já Ok Vamos ver aqui Vamos fazer uma calça Acho que a calça Se pá É melhor do que eu fazer A bota por enquanto Porque a bota vai ajudar A gente aqui Mas comparado Uma Um poderosíssimo Aqui Tipo Um poderosíssimo Carçola Não é nada não Essa botita aqui E aí A gente precisa de um pouco Mais de coisa E Esse capacete Deve fazer Couro Preciso de couro Couro E Um capacete de couro Então a gente precisa de Nove couros Tá É bastante coisa Mas a gente consegue aqui Vamos colocar então Gente Finalmente A nossa armadura De herói Vamos ver se vai dar Algum poder pra gente Aqui essa armadura Essa daqui Ela é meio que uma camiseta Meio Você pode perceber Tomara que caia Pior que ela Era meio que caidinha Assim né E a gente tem aqui Olha que louco Pior que combinou bastante Com a minha Com a minha botinha Já da escola Que way né Ficou louco Ficou top esse negócio Aqui até Ficou top esse negócio Aqui Gostei Gostei E olha a proteção Que dá Só a calça E o peitoral Olha isso Dá quase Uma armadura completa Quase armadura de diamante Ou seja Se a gente pegar Colocar isso aqui Ó Colocar a calçola Isso aqui Dá mais forte Do que uma armadura de diamante Tamo Tamo top Tamo top aqui Eu não lembro Acho que era o deserto aqui A gente precisa encontrar de novo o deserto Porque já faz uns dias Que eu não vou nele Sacou Gente Seguinte Eu tô ligado que Não tá sendo todo dia Episódio de Boku no Hero Aqui no canal Mas eu prometo pra vocês Que a partir de hoje Vamos lançar todos os dias Boku no Hero E eu tô vendo que a minha manopla Tá acabando Ou seja Daqui uns dias Vamos ter que fazer um poder novo Então comenta aí Qual poder você quer Pode ser qualquer um Gente Eu tenho uma ideia aqui Que tal aqui um poder Né Assim Ditoralito smash Aqui Eu não sei Não sei Né Um tal de smash Uma coisa assim Né One for Ok Opa Não sei A gente pode fazer alguma coisa aqui A gente pode ver Sobre essa parada Entendeu E o All Might Ele não apareceu pra dar uma missão Por enquanto pra nós Não falamos de novo com o All Might E se a gente encontrar ele Eu falo com ele Pra ver se ele dá uma missão Pra gente testar nossos poderes aqui E agora que a gente tem um uniforme de herói Somos um herói de verdade Ok Mas gente Olha só Se você gostou desse vídeo Que já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha Um grande abraço Valeu Falou Tchau Tchau gente Fui